E atenção, a Uninter de União da Vitória está com super promoções, isso mesmo. Tem promoções aqui imperdíveis, mas atenção, é limitada. Quem vai contar pra gente é o professor, vai trazer detalhes sobre essas promoções, professor. Então, a Uninter de União da Vitória está com promoções muito especiais, como você disse, em 50 cursos de graduações e 70 cursos de pós-graduações. Todos esses cursos estão com promoções especiais. Então, dentro dos nossos mais de 400 cursos, 120 cursos estão com promoções imperdíveis. Pra ficar por dentro dessas promoções, você pode ligar no Polo, diretamente no Polo, no 3522-7853, ou mesmo entrar no nosso site, no www.uninter.com. Quando o professor destaca pra você entrar em contato com o Polo, é aí que vem o diferencial da Uninter aqui de União da Vitória, o atendimento. Conta pra gente, professor. Isso, nós temos um atendimento muito especial aqui no nosso Polo, o atendimento é personalizado. Cada pessoa que entra em contato conosco, nós procuramos dar as melhores informações possíveis e as melhores dicas. E quando o aluno se matricula aqui no Polo Presencial Uninter, ele vai ter tutoria com mestres, especialistas e doutores em todas as áreas do conhecimento aqui no Polo de União da Vitória. E também, é claro, através das tutorias que a Uninter fornece com os coordenadores de cada curso. Então, a vantagem, sem dúvida, além de fazer um curso qualificado, com a melhor nota no MEC, tem também esse atendimento especial. Exatamente. E nós estamos localizados na rua Carlos Cavalcante, no número 514, a esquina com a rua Paraná, no centro de União da Vitória. É muito fácil encontrar. E também temos ainda, pra reforçar, uma promoção muito especial, que são as transferências. Nós temos as transferências com 60% de desconto de qualquer instituição presencial, semipresencial ou EAD, que venha fazer o curso aqui conosco na Uninter. Nós temos o desconto de 60% em todas as mensalidades até o final do curso. É isso aí. Dado o recado, portanto, e olha só, não adianta. Você que quer fazer uma graduação, uma pós-graduação, quer se qualificar à distância, está aqui, o Uninter, a melhor educação à distância do país. Então, vem pra cá, Polo, aqui em União da Vitória.